Solidão É minha companheira O que fazer se foi assim que aconteceu? Vou partir agora nesta cidade, não vou ficar Talvez distante um novo amor vou encontrar Solidão É minha companheira Depois Que você Me esqueceu Solidão É minha companheira O que fazer se foi assim que aconteceu? Vou partir agora nesta cidade, não vou ficar Talvez distante um novo amor vou encontrar Vou partir agora nesta cidade, não vou ficar Talvez distante um novo amor vou encontrar Vou partir agora nesta cidade, não vou ficar Talvez distante um novo amor vou encontrar Talvez distante um novo amor